Olá, gente! Bem-vindos a mais um vídeo do canal Clube do Design. Eu sou o Liute Cristian. E no vídeo de hoje, damos continuidade ao nosso último videocast, o número 5, onde eu falei, comecei, na verdade, a nossa série, com dicas de como você pode se tornar um profissional freelancer de sucesso. No primeiro vídeo, eu dei a dica de que, para que você possa alcançar esse objetivo, você tem a vocação, você precisa ser bom no que você faz, e isso não tem nada a ver apenas com que ser fera, ser profissionalíssimo, não. Na verdade, tem a ver com vocação, com dedicação, com empenho e, claro, com o resultado que você adquire sendo um profissional freelancer, sendo um profissional que tenha aí os seus objetivos bem definidos. No vídeo de hoje, quero falar para vocês sobre um outro requisito fundamental, para que você seja um profissional freelancer de sucesso, que é investir no seu conhecimento. Então, hoje vou dar essa dica para vocês. Vamos lá? Então, um dos critérios, um dos requisitos para que você consiga atingir o sucesso profissional como freelancer, você precisa, é investir constantemente em conhecimento. Eu não digo apenas conhecimento relacionado à faculdade, à escola, a cursos técnicos ou a qualquer tipo de curso, propriamente dito. Não se limita a isso. Claro, investir em uma faculdade, investir em um curso técnico, investir em feiras, workshops, é fundamental para que você, além de adquirir novo conhecimento, você se mantenha atualizado sobre o mercado de trabalho, sobre técnicas de design, sobre aplicativos, sobre equipamentos e sobretudo, tudo o que cerca o mercado de trabalho de um profissional freelancer. Mas, além desses pontos, que na verdade são bem óbvios, desses recursos que são bem óbvios, que são estudos de cursos, faculdades, escolas, enfim, você também precisa investir em conhecimento por conta própria. Não aquele que é ministrado por outra pessoa, numa escola ou uma feira, você precisa investir em conhecimento dentro de casa, na sua rotina diária. De que maneira você faz isso? Comprando livros, lendo muito na internet, que é uma coisa que eu faço bastante, lendo, fazendo pesquisas, procurando por assuntos que não tenham muito a ver com o seu nicho, com a sua carreira, mas que podem ser importantes para que você adquira sempre novos conhecimentos e conheçam um pouco mais de outras áreas do mercado, de outros profissionais, enfim. Você pode observar como eu mostrei para vocês no outro vídeo, deixa eu mostrar aqui para vocês de novo, tá? Eu tenho aqui a minha estante, onde você pode observar que eu tenho aqui alguns livros, tem outros ali, escondidos ali embaixo, atrás dos meus potes aqui de canetas. Então, essa é uma pequena biblioteca, eu também carrego ainda, comigo, vários ebooks no meu telefone, no meu smartphone, no meu tablet principalmente, e você pode investir em conhecimento dessa maneira. Ao invés de apenas procurar, mas eu só vou conseguir ser um profissional de sucesso, se eu fizer uma faculdade, só se eu fizer um curso técnico. Bom, eu tenho uma notícia para você, se você acredita veemente nisso, claro, isso é uma das maneiras, mas eu sou autodidata, eu nunca fiz uma faculdade, nunca fiz um curso técnico. Todas as coisas que eu aprendi, foi com garra, com sede por conhecimento, e por isso que eu me tornei um profissional autodidata. Eu aprendi tudo o que eu sei, trabalhando, claro, muito do que eu aprendi foi trabalhando, comecei desde muito cedo. Outras coisas eu aprendi em livros, outros em cursos interativos, aqueles que a gente comprava em CD, há muito tempo atrás, e claro, muito desconhecimento veio a partir da leitura, do meu gosto em ler, procurar conteúdo novo, e participar também de feiras e eventos, foi o que me ajudou bastante a crescer profissionalmente. Então, esse é um dos pontos-chave para que você possa se tornar um profissional freelancer de sucesso, investir em conhecimento. Leia livros, participe de feiras, participe de seminários, leia blogs, procure por blogs, a gente tem grandes blogs de nome no cenário brasileiro, como o Chocolate Design, Design Nerd, tem o Design On, tem outros blogs de outros assuntos, como o Vitamina Publicitária, que é um blog de publicidade. Tem o blog do meu colega Walter Matos, também, que tem dicas sensacionais sobre grid, sobre construção de marca, sobre freelancer também, tem muitos posts legais. O blog do meu colega Helbert Soares, o Arte no Corel, tem um clube do design, que é o nosso blog. Então, você encontra muita coisa muito legal na internet. Se você, já está cansado, tudo que eu precisava saber, eu já encontrei na internet, ou então, eu preciso de algumas coisas novas, eu preciso aprender alguma coisa nova, que eu não encontro na rede, que na verdade, é bem difícil, mas muitas vezes você acaba ficando entediado, porque quer ler uma coisa diferente, alguma novidade, você pode comprar livros. Invista em livros, tem a loja Fenac, que é uma loja, uma livra de online, onde você encontra muitos livros legais. E uma dica que eu vou dar para vocês, deixa eu pegar aqui o meu tablet, deixa eu colocar a minha câmera aqui para o outro lado, que nesse tablet, a gente encontra, eu vou tentar gravar aqui para vocês um vídeo, onde você vai poder ver os livros que eu tenho disponíveis, aqui no meu tablet. Deixa eu ver se eu encontro aqui, pronto. Eu vou gravar um videozinho, que eu vou colocar para vocês aí na tela, onde eu mostro para vocês os livros que você encontra disponíveis no Google Play. Então, tem muito livro gratuito, disponível para você no Google Play. Deixa eu baixar aqui, pronto, está funcionando, beleza? Bom, então, você vai ver aí na sua tela, na minha tela aliás, os livros que eu acesso através do Google Play. Deixa eu procurar ele aqui. Então, o Google Play oferece... Na verdade, você pode comprar, tanto no Google Play, quanto na loja da Amazon, para Kindle, para leituras de e-book. Enfim, você encontra aqui no Google Play, diversos livros gratuitos. Então, você acessa aqui, por exemplo, Livros no Google Play, e você pode acessar a partir aqui do menu, eu vou mostrar para vocês os livros que eu tenho disponíveis. E boa parte desses livros são gratuitos. Por exemplo, o livro Design e Planejamento, que é esse que eu estou abrindo aqui para você na tela, olha só. Esse livro é gratuito, e está disponível para você no Google Play. É um livro muito interessante, eu comecei a ler ele tem pouco tempo, tá? Então, é um livro que está disponível gratuito, que você pode baixar no seu smartphone, no seu celular, com Android. Tem aqui o Evolução da Ergonomia e Seus Pioneiros, Design e Empresa, Sociedade, Linguagem Educacional, Linguagem Educação e Virtualidade, enfim. São vários livros ali, Design e Ergonomia, tem alguns livros que são comprados, tá? Esse Classroom in e-book aqui do Adobe Flash, do Adobe After Effects também, são livros pagos, mas que valem a pena você investir, caso você prefira ler na tela do smartphone, que é uma preferência minha. Eu prefiro ler tanto na tela do computador, do celular ou do tablet, para mim, é muito mais vantagem. Eu gosto muito mais de ler em telas do que em papel. Não sei porquê, mas eu tenho aí uma certa mania de que quando eu pego um livro em papel, parece que baixa o espírito do sono em mim, que me dá um sono muito grande, eu não consigo avançar muito em livros de papel, mas eu invisto neles também e procuro ler sempre de dia, não antes de dormir, antes de dormir eu leio no tablet, tá certo? Então, isso é só, na verdade, uma dica singela de como você pode adquirir um novo conhecimento. Existem muitos livros disponíveis online, e-books, treinamentos, cursos, muita coisa legal, que você pode baixar gratuitamente, que você pode comprar, pode adquirir, fazendo aí um pequeno investimento, um investimento bem pequeno mesmo, para você se manter sempre atualizado e dessa maneira conseguir se profissionalizar, conseguir atualizar o seu conhecimento e aumentá-lo ainda mais. Então é isso, essa é mais uma das dicas, a gente ainda vai acompanhar outras dicas nos próximos vídeos, e claro, eu gostaria de convidar você para sugerir os temas dos próximos vídeos do videocast, na verdade, depois que essa série acabar, eu não sei muito bem o que eu vou falar para vocês, mas é interessante contar com o apoio de vocês, que vocês deem um joinha aí, se você gostou do vídeo, se você não gostou, dá um dislike, dá um beijo, um joinha invertido aí, para mim saber o que você pensa, e claro, também é importante que você sugira. Quer falar sobre alguma coisa específica? Vamos conversar! Vamos falar sobre o assunto que você tem interesse. Então é isso, espero que você tenha gostado do vídeo. Não se esquece de visitar o clube do design.com, de acessar também as nossas perfis sociais, os nossos perfis sociais, todos os links vão ficar aqui embaixo na descrição do vídeo. E claro, não se esquece de se inscrever no nosso canal. É isso, um forte abraço para vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!